Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os 7 melhores países que eu acho ou sugiro que vocês podem viver. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, teoria das bandeiras, tudo que tem a ver com você abrir uma empresa offshore, investir no exterior, seja comprando imóvel ou no mercado financeiro, você tirar uma segunda cidadania, uma residência no exterior, residência fiscal e por aí vai. Bom, hoje eu vou, vamos bater um papo sobre os países, os 7 países que eu consideraria viver hoje, que eu acho que vocês podem considerar ainda mais numa situação que o Brasil está hoje. O pessoal, tem vindo muita gente me perguntar, pagando a minha consulta e assim, comprando o nosso curso e o pessoal desesperado, pessoal. Assim, antes pouca gente falava sobre isso e eu até entendo, mas assim, antes de acontecer o pior, a gente tem que pelo menos se proteger. E eu acredito que assim, o ano inteiro passado, estava mostrando que isso ia acontecer e pouca gente se protegeu. Agora, está mostrando que o pior, muito pior do que está acontecendo agora pode acontecer e eu acredito que vocês devem sim se proteger, pessoal. Vamos se proteger. Não é só mudar e ser fugindo do Brasil, mas poder se proteger também. Vamos falar, vou dividir a tela com vocês, lembrando que o nosso curso ainda está com 50%, vou deixar com 50% de desconto o mês inteiro. Justamente por causa do Black Friday e também por que está acontecendo aí com o Brasil, tá? Para mim, não me afeta em nada, mas eu sei que afeta muitos brasileiros e eu quero passar o meu conhecimento, tudo que eu aprendi em 20 anos de experiência internacional, eu quero passar para vocês, certo? Então, vamos lá. Está aqui o Brasil. Vamos falar sobre os principais países que hoje eu sugiro a vocês, tá? É claro que se você é do Sul, ali do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, vocês até São Paulo provavelmente já devem ter ido à Ponta do Leste, talvez Montevideo. Então, para vocês que também não foram, eu sugiro que o Uruguai é uma grande opção, pessoal. Uma grande opção. Por quê? Porque ele é um dos três países que ainda são de direita na América do Sul. Uruguai, Paraguai e Equador são de direita na América do Sul. É um país que está estável, a sua moeda ainda está estável, você pode ter conta em dólar, é um país que tem abertura de fluxo de capitais, é um país que você pode comprar terras, mesmo sendo estrangeiro, você pode comprar fazendas e plantar trigo, que vai ser uma das coisas que mais vai faltar no mundo, pessoal. E é um país que está longe de guerras, longe de tudo, você está protegido. E também é um país que você vai lá, vai viver lá e você pode comprar um carro e ir dirigindo para o Brasil. Principalmente você que mora no Rio Grande do Sul, são sete, oito horas dirigindo até Porto Alegre. E tem isenções fiscais, pessoal, isenções fiscais, é um país com impostos territoriais e tem isenção fiscal aí um tax college de dez anos para dividendos, certo? Bom, esse é um dos principais que eu acho, principalmente, pessoal, você pode tirar a residência, que é a permissão de você morar lá. Eu tenho a permissão de morar lá e você não precisa ir direto para lá, tá? Tenho mais facilidade porque é Mercosul. Não adianta você ir, tem gente falando assim, ah, vou morar lá com a minha carteira de identidade e passaporte. Não é assim, pessoal, você tem que passar pelo processo de residência, tá? E a gente faz todo esse processo. Vai morar lá? Sim, você pode morar lá. A gente faz o processo de residência, você tem que passar pelo processo de imigração. E isso aqui, isso aqui é o processo de imigração. Você pode já ficar de lá direto, tá? Sem problema nenhum. Pode trabalhar, pode ficar lá. Se você passar mais de seis meses, você vai começar a pagar impostos lá. Daí a gente faz a saída da residência fiscal do Brasil. A gente faz tudo isso aqui na empresa. Mas se você não quiser morar lá agora, você guarda no bolso com um plano B. Deu uma ruim muito grande no Brasil, você foge para lá em menos de, sei lá, 24 horas você está lá. E você com a sua família está legal lá, certo? Então eu guardo isso aqui no bolso. Caso aconteça aqui alguma coisa no Panamá ou em qualquer outro lugar, eu posso ir para lá. Uruguai é muito bom nesse quesito, certo? E tem as zonas francas lá também, que estão dando muito certo, serviços, importação e etc. Você não paga nada de imposto se você abrir a sua empresa lá, a não ser pagar algum imposto em cima do seu funcionário, que você tem que pagar imposto de previdência, mas não é nada comparado com o Brasil, certo? Então é um país que tem um custo de vida um pouco mais alto do que o Brasil, mas é um país que tem menos pobreza, tem um poder aquisitivo maior. E é um país que você pode tirar cidadania, se você é casado, você vai tirar cidadania em 3 anos morando lá. Se você é solteiro, você vai tirar cidadania em 5 anos. O passaporte é relativamente igual ao do Brasil, não é muito diferente, mas é uma segunda cidadania e você vai tirar ela rapidamente, certo? Outra opção que eu sugiro é o Paraguai. O Paraguai não é para qualquer um, certo? É um país que serve para um fazendeiro, digamos que quer comprar terras e agrícolas para você plantar ou explorar água, etc. Ou você que quer colocar uma empresa que tem leis de incentivo fiscal muito boas lá, para você importar peças da China e montar os seus produtos lá e vender para outros países com um imposto de 1%, é rei da maquila, né? E se você quiser saber mais sobre isso, a gente vai falar na nossa consultoria, tá? Enfim, a gente vai falar também sobre isso no curso, uma aula só sobre o Paraguai. A capital da Assunção é uma cidade muito parada, pequena. Se você gosta de uma cidade parada, tranquila, etc. É um país que ainda continua de direita. E tem uma coisa muito importante no Paraguai, que eu acho que vai estourar e pouca gente está vendo isso, é que está sendo construída uma ferrovia e rodovia também, que vai sair do Porto de Santos e vai passar pelo Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul. Vai cortar o Paraguai e vai chegar aqui em Antofagasta. A gente vai ter aí uma oportunidade de cortar, de ter as duas costas, finalmente, que nem os Estados Unidos. É claro, passando por vários países, vários países vão ter que lucrar com isso. E o Paraguai vai ser um dos que mais vai lucrar com isso. O agronegócio do Paraguai vai poder vender direto para a China, pessoal. Então, terras aqui no Paraguai já estão estourando de preço, já estão subindo. No interior ainda não tanto. Então, pessoal, explorar o Paraguai é interessante. A maioria dos brasileiros estão na fronteira aqui com Foz do Iguaçu, na cidade do leste. Tem 200 mil brasileiros no Paraguai, que tem a residência no Paraguai e trabalham também no Brasil, vendem coisas para o Brasil. Inclusive, o Paraguai também é um imposto territorial. Você não paga imposto da renda que vem de fora do Paraguai, como no Uruguai. Você vai aprender mais sobre isso no nosso curso vidasemimposto.com.br Mas é um país que eu sugiro, dependendo do seu tipo de negócio, do que você quer para a sua vida, é um país ainda de direita, fácil de você conseguir a sua residência. Você também tem que passar pelo processo junto com os nossos advogados. E a gente faz isso, tá, pessoal? Vamos para o próximo. Chile. Muita gente vai dizer, nossa, você tá louco, é um país comunista e não sei o quê. Pessoal, eu tenho um grande amigo que talvez vocês conheçam. Ele é filho do jogador de futebol Figueroa. Figueroa é o ex-jogador de futebol do Internacional da década de 70. E também jogou na seleção do Chile. A seleção do Chile. E é o Pelé do Chile. É o maior jogador de todos os tempos do Chile. Foi um dos melhores jogadores do mundo também, naquela época. Foi o melhor jogador da América. Jogou no Uruguai também. Então, é uma pessoa muito respeitada. No Chile, ele não consegue andar na rua. Eu acho que até... Pior assim que o Pelé anda na rua, pra te dizer a verdade. E ele senta com os presidentes e tudo. Onde que ele vai e abre portas, tá? E o filho dele tava me dizendo uma coisa que eu acho interessante. É que o Chile jamais vai ser comunista, entendeu? Porque a elite do Chile não vai aceitar isso. E foi o que aconteceu. Até foi eleito pela maioria lá, pela questão dos pobres e tal. Acabaram, principalmente por causa da Previdência, tá? Que teve um problema. E é claro que aconteceu, tá? De ter uma constituinte e tal. Mas não foi aceita. Não foi aceita a nova Constituição. E o que eu vejo no Chile é uma reversão total. A direita vai tomar conta de novo. Liberal. O Chile é um país liberal. O Chile é o país mais desenvolvido da América Latina. De toda a América Latina. O Chile é o único país que tem um passaporte. Que não precisa de visto pros Estados Unidos. Que você pode, inclusive, morar nos Estados Unidos sem o Green Car. Se você aplicar pro visto E2. Inclusive o Paraguai também você pode, tá? Se você conseguir a cidadania do Paraguai. Morando lá durante uns 5 anos. Se você conseguir a cidadania do Paraguai, você também pode aplicar pro E2. Morar nos Estados Unidos. E interessantes esses passaportes. Mas o do Chile é o único na América Latina que não precisa de visto. Você pode visitar os Estados Unidos sem visto. E você consegue o passaporte do Chile em 5 anos morando no Chile. Inclusive eles te dão um tax holiday, né? Que são incentivos fiscais quando você muda pro Chile e consegue a residência lá. Por 3 anos, todo o dinheiro que você trouxer de fora do Chile, de renda de fora, você não vai pagar imposto nenhum. Você só vai pagar imposto na renda do Chile nesses 3 primeiros anos. Aí mais 2 anos morando lá você vai pagar imposto. Menos do que o Brasil, com certeza. E se você quiser ir embora do Chile depois desses 5 anos, você já tem um passaporte de nível europeu. De nível europeu, muito melhor do que o do Brasil. Você vai manter o do Brasil. E tudo isso que eu tô falando, pessoal, esses países, não quer dizer que você não possa voltar pro Brasil depois. São 5 anos, pode voltar um governo de direita no Brasil e você voltar pro Brasil. Tá bom? Vamos falar do próximo que é o que eu estou, que é o Panamá. O Panamá, pessoal, é um país que não faz diferença o governo que vai estar. Hoje é um governo social-democrata, tipo o PSDB. É um governo que não pode imprimir dinheiro porque não tem banco central aqui. Não tem banco central. O dinheiro que se usa aqui é o dólar. Se entrar dinheiro, se usa mais. Se não entrar, não se usa. Tem a liberdade de fluxo de capitais. Aqui tem mais de 800 bancos estrangeiros. É um dos maiores centros financeiros da América. Então, eles têm que manter os impostos baixos. O governo de esquerda não pode aumentar imposto, não pode imprimir dinheiro e eles ganham dinheiro aqui pelo pedágio do Panamá. Então, dá um Google de como era a cidade do Panamá em 1999 e como é hoje. Em 1999, os Estados Unidos devolveram o canal do Panamá para o Panamá e hoje o Panamá tem lucro total em cima do pedágio do Panamá, do canal do Panamá. Então, a maioria dos navios entram por aqui, pelo Porto Colom. Aqui tem uma zona, a segunda maior zona franca do mundo, só perde para Hong Kong. Então, aqui não se cobra imposto se você faz importação, exportação, traz produtos da China por aqui e manda para outros países. Inclusive, você pode mandar uns 10, 15% aqui para o interior do Panamá. A cidade do Panamá, todo o dinheiro que eles ganham, eles investem aqui dentro da cidade do Panamá. E, provavelmente, isso vai mudar para os próximos anos para eles investirem no interior. Eu estou localizado aqui no interior, numa cidade que se chama Nueva Gorgona. É aqui. Então, eu preferi o interior porque eu quero morar longe de cidades grandes, num mundo que está estranho e que está com muito protesto. Então, eu prefiro morar no interior, na frente da praia, aqui como vocês podem ver. E eu posso ter todas as operações assim. O Panamá também é um imposto territorial, o que quer dizer que todo o dinheiro que eu trago de fora do Panamá, eu não preciso pagar imposto se for muito bem estruturado essa operação. Não pode ser de qualquer forma. Então, eu sugiro muito o Panamá também. Aqui você vai conseguir a sua residência da mesma forma, fazendo o processo com a gente. Primeiro uma residência provisória de dois anos, depois a permanente. Você pode ir para a cidadania depois de uns 10 anos. A cidadania também permite você a viver nos Estados Unidos com visto E2, sem green card. E você pode tirar essa residência aqui e não morar aqui imediatamente. Como a do Uruguai e também a do Paraguai. Então, eu tenho essas duas. Também indico a Flórida, pessoal. A Flórida é para o pessoal que tem mais dinheiro. Em primeiro lugar, eu morei na Flórida 7 para 8 anos e lá o meu custo de vida com a minha esposa, só nós dois, era 6.500 dólares por mês. Aqui no Panamá é 2.800, 3.000 dólares. Para vocês terem uma noção. E aqui eu estou morando na beira da praia, lá não. Então, se você tem dinheiro e quer morar num país que você vai pagar impostos, porque se você conseguir green card, você vai pagar impostos mundial, na sua renda mundial para os Estados Unidos. Então, se você realmente quiser e quiser usufruir de uma infraestrutura de primeiro mundo, país desenvolvido, tem seus problemas de polarização política, você vai ter a polarização política com os brasileiros de lá e também com a parte americana. Você vai ter uma polarização política dupla lá. Mas enfim, você pode morar, não indico a região de Miami, porque praticamente só latino, só fala espanhol, mas assim, eu já morei em Boca Raton e pra cima aqui é uma região muito boa. Tem brasileiros também, mas é uma região muito boa. E Orlando, claro, onde tem mais brasileiros assim e que a região com muito mais barata para morar, você compra casas aí na faixa de 400, 500, 600 mil dólares e casas boas. E você pode ter uma vida boa aí na faixa de 7, 8 mil dólares por mês, dependendo do tamanho da família. E tem também o Texas, né pessoal? Tanto a Flórida quanto o Texas não tem imposto de renda estadual, só o federal, mas os impostos aí são grandes. A gente faz esse processo de EB2NEW, que é o National Interest Waiver. Muitas pessoas já estão procurando esse processo. Se vocês quiserem saber mais, venha para a consultoria ou venha aprendendo o curso. Nós fazemos esse processo, tá pessoal? A consultoria é no brasileirosemfronteiras.com Bom, o próximo país que a gente indica não é Portugal. Por que não Portugal? Portugal tá virando uma zona lá, pessoal, com a quantidade de brasileiros que estão indo pra lá ilegais, estão ficando ilegais lá. Os portugueses estão ficando com raiva de brasileiro. Então, isso vai estourar. Uma hora vai estourar. Assim, o que eu indico pra Portugal, tá? Não tô falando desse vídeo aqui, mas o que eu indico pra Portugal é você fazer o Golden Visa. Se você tem condições de investir num imóvel, em torno de 500 a 1 milhão de euros. Comprar um imóvel e aplicar pro Golden Visa, que é uma residência que você não precisa morar lá. E você vai fazer a cidadania depois de 5 anos, 6 anos mais ou menos. Você vai ganhar a cidadania e não precisa morar lá. Você só precisa passar lá 7 dias por ano e tal. Show! A gente faz esse processo, tá? Mas você ir morar lá, ter que passar 9 meses por ano, fazer o residente não habitual, é cheio de pegadinha, não é fácil, é um governo socialista. Então, não estamos indicando isso somente o Golden Visa porque o passaporte é muito bom. Mas a gente indica a Irlanda, pessoal. A Irlanda é um dos melhores países da Europa, o melhor poder de compra, um dos melhores IDH. E o que que a gente... O passaporte é muito bom, você vai conseguir ele em 5 anos. E tem um sistema de residência que se chama Non-Dom. Vocês podem pesquisar na internet ou então vocês vão aprendendo o nosso curso também. Que é um tipo de sistema territorial, que você não vai pagar impostos na sua renda estrangeira. Porém, ele é um sistema um pouco diferente porque você não pode trazer dinheiro pra lá. Qualquer dinheiro que você trouxer pra lá, você vai pagar imposto nesse dinheiro que você trouxer pra lá. Então, você tem que tomar muito cuidado com o estilo de vida que você tiver lá. E nós fazemos esse processo pra vocês. Então, a Irlanda é uma das grandes opções, Europa, e é uma das únicas opções que eu sugiro. Você pode até vir aí conversar com a gente sobre Malta, tá, pessoal? Que é um processo de cidadania também que você pode adquirir em 18 meses, tá? Se você fizer aí uma doação lá, mais de um milhão de euros. Então, pra Malta, e você tem várias qualificações que você tem que passar, requisitos, etc. Você pode vir falar com a gente, mas não é um que eu tô indicando aqui nesse vídeo, tá? Mas Malta é um país também que dá pra se aceitar aí, dá pra conversar. Como Chipre também tem algumas isenções. Então, Irlanda, Malta e Chipre tem isenções boas na Europa que eu acho que dá pra pensar, tá? Europa, mas a gente não indica muito a não ser Irlanda. E, claro, o nosso queridinho aqui, o Emirados Árabes Unidos, principalmente Dubai, Dubai, pra pessoas que têm mais dinheiro, que você pode abrir uma empresa na Zona Franca, lá nas Free Zones, você abre uma empresa lá, você vai ter direito a uma residência de 3 anos, renovável e sempre, você vai ter direito a sua conta bancária pessoal, jurídica, a gente faz todo esse processo junto com os nossos parceiros lá. Você não vai pagar absolutamente nada de impostos, né? E você vai poder viver lá o tempo que você quiser durante o ano, você só precisa ter que voltar lá duas vezes por ano, né? Você não pode se ausentar por mais de 180 dias. Você tem que ir lá, dar uma passada, voltar, dar uma passada. E existem outros tipos de visto, né? Tem agora o Golden Visa deles também, de 10 anos. Mas, enfim, aí você tem que investir em imóveis, tá? Se você quiser saber mais sobre isso também, a gente fala no nosso curso, Vida Sem Impostos. Mas, enfim, esses são os países que a gente indica hoje. Se você quiser saber mais, pessoal, olha só. Esse curso aqui tá ridiculamente barato, que é o Vida Sem Impostos. Aprenda os quatro passos pra eliminar os impostos da sua vida e blindar o seu patrimônio no exterior. Vocês podem entrar no site aqui e ver tudo que você vai aprender, todo o currículo aí do curso, né? Tudo que tem, as aulas que tem no curso. E o preço tá ridículo. 12 vezes de 64, 647 reais à vista. É ridículo o preço. É o preço de uma hora da minha consulta. Então, assim, eu sugiro vocês aí dar uma olhada no curso. Vocês podem comprar aqui agora direto com a Hotmart. A Hotmart garante dinheiro pra vocês em sete dias de devolução. Mas eu devolvo antes ali. É só vocês pedirem. Não gostou das primeiras aulas do curso, eu devolvo dinheiro pra vocês imediatamente. E, claro, se vocês quiserem saber o caso específico de vocês imediatamente, porque vocês não querem perder tempo e querem uma residência nesses países que eu falei pra vocês, vocês têm aqui a minha consulta no site Brasileiros Sem Fronteiras. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar... Aqui pra vocês. BrasileirosSemFronteiras.com Vocês entram aqui. Agendar consulta. Vocês vão cair na página da consulta. Tem um vídeo que fala tudo sobre a consulta. Vocês não precisam mandar e-mail, não precisam saber nada. Aqui você pode agendar uma consulta de 30 minutos por 60 dólares ou 60 minutos por 100 dólares. Hoje tá esse preço. Ano que vem vai aumentar. Aqui fala tudo sobre a consulta, o que tem na consulta é sobre mim, sobre eu e minha sócia. Perguntas frequentes, canal do Telegram, tudo tá aqui. Você agenda aqui, clica aqui 60 minutos. Vai entrar na minha agenda. Você automaticamente vai ter acesso a ela. Você vem aqui no dia 16, clica aqui às 13 horas, coloca o seu nome, e-mail, telefone. Paga pelo Paypal com qualquer cartão de crédito, tá pessoal? Então é isso. Eu vou ficando nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo atendimento. Mas assim, dúvida é mais se você não conseguiu fazer o pagamento. Se você quer fazer o pagamento de alguma outra forma, a não ser o Paypal, você pode fazer o pagamento pelo Wise. Aí você entra em contato com a gente pelo atendimento, arroba brasileirosemfronteiras.com.br. Aí sim, aí você entra. Mas assim, não adianta perguntar sobre o seu caso específico no atendimento. Você precisa fazer a consulta, tá? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Porque eu sei que agora a gente tá passando por um momento ruim. Você pode passar esses quatro anos que o Brasil vai jogar a Série B. Você pode passar em outro país e de repente voltar pro Brasil daqui a quatro, cinco anos com um novo passaporte, quem sabe. Certo? Isso é um grande investimento pra você e pra sua família. Certo, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva no canal. E um abraço a todos e até mais. E um abraço a todos e até mais.